Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, nesta manhã nós vimos muito claramente que o Senhor Todo-Poderoso tem falado incansavelmente com os seus servos desde... Eu esqueci que tinha uma tradutora. Nós vimos muito claramente que o Senhor Todo-Poderoso tem falado com as nações da Terra desde que ele enviou os seus servos para a paisagem da Bíblia. E nós estamos nos esforçando para pôr a tradução em Swahili para que possamos trazer todos a bordo, as pessoas que falam Swahili, que é a maior e juntamente com aqueles que falam a língua inglesa. Então, o tempo que vai demorar para mim entregar esta mensagem vai ter que ser multiplicado por dois por causa do Swahili, a não ser que ela se vá mais rapidamente, ou então eu vou ter que diminuir a mensagem em três quartos. Então, nós vimos nesta manhã, hoje, naquela muito tremenda mensagem do Senhor que todas as visões do Senhor e todos os milagres do Senhor estão dirigindo para uma coisa, para você mudar a forma como você vive a sua vida nesta Terra, para que você possa entrar no Reino do Deus Todo-Poderoso. Então, agora mesmo, enquanto nós falamos, o Senhor nas suas conversas, as últimas conversas têm sido sobre a Nova Jerusalém, a Cidade Eterna, o Lar dos Justos, o Lar dos Justos e aqueles que acompanharam esta conversa, a conversa que veio em seguida foi a besta ferida que tinha ferida na sua cabeça e a ferida foi sarada enquanto eu estava observando ele. E estas são conversas muito recentes aqui, nós estamos falando de duas semanas num prazo, dentro de um período de duas semanas. e a ferida na cabeça, eu podia ver a ferida aberta, fresca, e aquela ferida na cabeça, mas ela veio um pouco aqui para baixo, tocando aqui na área, na região do pescoço. A ferida era uma ferida... Vamos tomar cuidado com o que falamos aqui, porque isso é a respeito da eternidade das nações. A ferida, eu posso ver até mesmo agora, é uma ferida aberta, uma ferida fresca, ela está sangrando, não é apenas uma ferida mortal na cabeça, mas ela toca também parte do pescoço. E então a ferida, aquela ferida mortal, a ferida fatal, está bem diante dos meus olhos enquanto eu estou olhando para a besta. Onde o Senhor havia me levantado para a glória... Onde o Senhor havia me levantado para a glória... Depois disso, eu vi como a besta estava devorando os santos. Depois disso, eu vi como a besta devorou os santos. Ele estava mordendo-os pelas costas na região da cintura, ele estava esmagando a cabeça deles no asfalto. Eu acho que ele destruiu a maior parte deles e deixou-o lá. E o Senhor foi muito deliberado em me mostrar isto, porque esta é a mensagem com a qual ele estava me enviando para vocês. Por favor, ele será muito feroz e ele vai vencer todos os santos. Não tente falhar em entrar no arrebatamento. Não fale em entrar no arrebatamento. Não fale em entrar lá. E é por isso que tem havido esta conversa. Uma conversa constante entre o Senhor e a igreja. E é por isso que o Senhor falou a respeito da substituição do púlpito no altar do Senhor. E também a mensagem da glorificação dos santos na igreja, para que ela possa agora mudar o seu foco e agora ser um pouco mais focada no celestial. Por isso que nesta manhã nós olhamos no foco celestial. Como que a igreja pode adquirir o foco celestial. Nós vimos que o Senhor está impulsionando vocês, os cristãos, a igreja, que em tudo que você fizer, você tem que desenvolver uma eterna perspectiva de vida. Esta é a forma como você desenvolve o foco celestial. E você tem que se perguntar em tudo que você fizer, como que isso pode me ajudar com a minha eternidade com Deus? E nós vimos muito claramente que o Senhor também está encorajando a igreja para abertamente, deliberadamente e publicamente... Nós vimos as escrituras lá em filipenses, o 21, que há uma deliberada ação de olhar para o céu, de estar com Deus. Nós vimos muito claramente que em Mateus capítulo 6, o Senhor, a partir do versículo 14, 15, o Senhor está apelando para a igreja para fazer uma escolha deliberada de ir para o céu, de escolher o céu. E então, nós vimos muito claramente que o Senhor também está encorajando a igreja a focar nas promessas de Deus na Bíblia. Desenvolver uma perspectiva na sua vida, para que em tudo que você fizer, você está focando na eternidade e ter certeza de que tudo gira em torno da tua eternidade com Deus no céu. E nós vimos, novamente, que vocês deliberadamente escolhem o céu e deliberadamente rejeitam o mundo. Nós vimos que uma escolha deliberada de escolher os céus literalmente significa rejeitar o mundo. E então, nós vimos focar nas promessas eternas de Deus para o céu, as promessas que Ele tem para vocês nos céus, e isto vai te ajudar a navegar a sua vida com o foco celestial. Então, o Senhor está dizendo que nesta maneira de conversa, isto deve ajudar a igreja. O propósito é ajudar a igreja para ser capaz de desenvolver um foco no céu, ser focado no celestial, ser focado na sua eternidade com Deus. Então, em outras palavras, Deus está procurando o seu povo, o povo que Ele chama de seu próprio povo, e ir com eles para o Estado Eterno. Nós vimos, antes, quando nós lidamos com o livro do Apocalipse, capítulo 14. Nós vimos muito claramente que nos versículos de 1 a 5, enquanto nós estamos lidando com o Evangelho Eterno, os versículos de 1 a 5 definem o povo de Deus. Ok, você sabe, as pessoas não entendem o que você está dizendo, mas o versículo de 1 a 5, apocalipse 14, de 1 a 5, estes versículos representam o povo de Deus. E nós vimos Apocalipse 14, do 6 ao 12, literalmente representa os rebeldes. E no versículo 12, o Senhor levanta a questão, o assunto da perseverança para os crentes, para os cristãos. No versículo 12. Então, todo este tipo de conversa de manhã, falando com vocês a respeito do foco celestial, dando para vocês as visões do Senhor, as profecias de Deus, ele tem um objetivo. É para preparar um povo para o Senhor, preparar um povo especial para o Senhor. Todas estas profecias que o Senhor está dando à besta, que está vindo ao púlpito, que é transformado, o lar eterno na Nova Jerusalém, o objetivo é para que você mude a sua forma como você vive na sua vida na Terra. Agora, é isso que o Senhor quer, que você mude a sua forma de vida como você está vivendo na Terra agora. O objetivo é para corrigir a forma como você vive a sua vida na Terra agora. Esta é a intenção do Senhor. Ele quer mudar a forma como você vê a santidade, para que quando você vê, para que você veja agora a santidade do Senhor com maior gravidade. A intenção do Senhor, com estas visões e ensinamentos, é para poder mudar a sua justiça, para que agora você se torne mais justo e leve a justiça agora mais seriamente. O propósito disto é para mudar o seu comportamento moral e o seu comportamento ético. Então, para pôr tudo junto, o Senhor está dizendo que quando essas visões são dadas, essas promessas são dadas e o juízo é pronunciado, as pessoas podem ser conduzidas para o arrependimento. O fundo de tudo, o fim de tudo isto é arrependimento. O objetivo final é arrependimento. Porque, em outras palavras, Ele quer acender o avivamento de arrependimento através das nações. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que, sem arrependimento, você não pode nem mesmo se preparar para o reino de Deus. A intenção do Senhor é que, com todas essas mensagens, profecias e visitações, é para poder chamar a igreja deste dia presente, o povo desta geração, para se preparar para a vida depois desta vida. Para que faça com que eles se preparem para a vida, fazer com que eles se preparem para a vida, depois desta vida. Então, isto levanta para vocês perguntas, você tem que se perguntar a si mesmo. Então, todas estas profecias, depois destas profecias, que tipo de pessoa eu devo ser nessa hora, depois de todas estas profecias? No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, Ele diz que, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11, Então, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que vocês vivam uma vida santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, ele diz, para ser um povo santo, um povo piedoso, essa é a intenção pela qual o Senhor está dando todas essas visões, estas mensagens, levantando todos esses aleijados e fazendo estas maravilhas diante dos olhos de todo mundo para que ele possa ter para si mesmo um povo, um povo especial que ele possa chamar de seu povo, um povo que é santo e piedoso. Uma outra razão pela qual o Senhor nos traz até vocês nesta hora da noite, e também traz todos estes milagres, nos fazendo alinhar os aleijados, os cegos, os surdos, e também, ao mesmo tempo, trazendo todas estas profecias, a guerra na Ucrânia, estrelas de neutros, coronavírus, todas estas coisas feitas pelo Senhor na sua agenda agora. O propósito é um, ajudar o povo desta geração para se preparar para morrer. se preparar para a morte, e preparar para sair fora deste cenário. E todas as outras coisas, todos os milagres que já aconteceram, os ensinos, todas as maravilhas, as estrelas de neutros e tudo. Para o que é tudo isto? Tudo o que foi feito por estes dois megaprofetas de Yahweh. Então, que tipo de pessoas vocês devem ser? Ele diz, um povo santo e piedoso. Em outras palavras, o Senhor agora está procurando um povo especial, que Ele possa chamar de meu povo, e trazê-los, então, para o lar dos justos, para a Nova Jerusalém, o lar eterno dos justos. E porque ninguém sabe o dia nem a hora, quando Cristo vem para levar a igreja no arrebatamento, Ele está essencialmente te preparando para estar preparado para morrer, Ele está pronto para morrer, Ele está pronto para sair desta vida. Então, esta é a forma como você se prepara para a vida depois desta vida. que é que você se prepara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está falando? Eu digo que é que Kwa kuwa hakuna mtu ajuwe siku wala sa Ambapo, bona wetu Yesu Cristo Atakuja katika unyakuzi Hivyo basi, mungu anawanda nini Kwa jile maisha kupita haya hapa duniani Maisha bada ya haya hapa ya dunia Basi anawanda nini Ilikomba mpaka kujua Na kua tayari kwa jile kifo Para que você possa estar pronto Para sair deste cenário Quando o teu tempo chegar Você não vai ser achado despreparado E ser achado no lago de fogo É por isso que o Senhor está preparando As nações usando tudo Ele está usando todo o seu arsenal Nesta hora Para preparar um povo especial Para o Senhor Então, novamente A razão pela qual o Senhor Está trazendo todas estas profecias Estas maravilhas Estes ensinos É para poder fazer com que vocês mudem Para que vocês se tornem um povo Para o Senhor Porque agora ele está escolhendo O seu próprio povo Que é santo e piedoso E ele está dizendo Que a razão pela qual o Senhor Está trazendo todos estes milagres E a missão destes dois profetas Dublados Duplicados E ungidos Julgando as nações Com terremotos Levantando os aleijados E tudo isso Glorificados E transfigurados A razão pela qual ele faz isso É porque ele está realmente Apelando Empurrando vocês Para estarem prontos Porque o tempo acabou O que ele está trazendo Para que vocês se preparem para morrer, porque todos têm que morrer um dia. Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele diz, Hebreus 9, assim como o homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso enfrentar o juízo, então o Senhor está tentando ressaltar para você o fato de que depois desta vida você vai dar contas. Haverá juízo e juízo de Deus. E ele está usando tudo isso, todos estes ensinos e visitações para te encorajar, para que você seja encorajado a buscar o reino de Deus. E o Senhor está dizendo que Ele quer que vocês usem tudo isso. A intenção dEle é que você use todas estas visitações para que você persevere, você permaneça, você possa focar no céu e perceber lá em tudo que, não importa o que aconteça isso, o que quer que aconteça, para que você esteja pronto para o reino de Deus. Então, nós vimos nesta manhã, que o Senhor Todo-Poderoso está falando de uma forma muito poderosa com esta geração. E hoje, nós vimos que Ele está pedindo para vocês focarem nas promessas Dele. Hoje, nós vimos que Ele está pedindo para vocês focarem nas promessas Dele, para que vocês sejam focados no céu, no celestial, enquanto vocês estão vivendo nesta terra aqui. Algumas das promessas nós conhecemos mais recentemente, o Senhor falou a respeito da glorificação prometida, que você vai receber um corpo glorioso livre do câncer, diabetes, leucemia, hipertensão e dos tumores e das paralisia causadas por derrames, coronavírus, erbola, todas estas coisas que afligiram a humanidade e os tornaram miseráveis nesta terra. Ele prometeu para vocês que são fiéis, vocês vão receber um corpo glorioso, um corpo glorioso que é eterno. Esta é a promessa da glorificação. Imagina isso, eu vou receber um corpo a humanidade e Hamini para vocês têmshopim na câncer. Então você vê muito claramente que o Senhor, ao levantar a glorificação como uma promessa para vocês, você pode ver que a intenção dele é afetar a forma como você vive aqui para que você possa aguardar ansiosamente por esta glorificação e então focar no céu. Se você tomar essa promessa da glorificação da qual o Senhor falou naquele 18 de outubro de 2021, aquela glorificação prometida da qual ele falou também em 2022, logo antes de eu partir para a lua da glória, quando eu vi a igreja sendo glorificada durante o arrebatamento, quando ela é arrebatada. Para que você seja focado no celestial enquanto você está vivendo nesta terra. O Senhor está dizendo que, por exemplo, aquela profecia da glorificação, o propósito dela é mudar a forma como você vive aqui para que você possa começar a aguardar ansiosamente pela glorificação. E esta glorificação, vocês sabem, que é o resultado da crucificação e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Todos nós sabemos muito bem que a glorificação que o Senhor está prometendo para a igreja nesta profecia de 18 de outubro de 2021 é tudo a respeito do nosso relacionamento com Jesus. É o nosso relacionamento com Jesus. O Senhor quer ter um relacionamento eterno entre Ele e nós. Entre nós e Ele. Portanto, nós entendemos que esta glorificação que o Senhor prometeu naquela profecia é essencialmente o resultado da nossa salvação. A forma como você anda na sua salvação, ou você estará entre aqueles que serão glorificados ou não, pela forma como você anda na sua salvação. Eu digo salvação, eu uso a palavra salvação. Em sraílias é chamado Wokobu. Eu digo que esta glorificação é resultado da nossa salvação. A forma como você anda com Cristo na sua salvação, como você anda na sua salvação, é o que vai determinar se você estará entre os números daqueles que serão glorificados no arrebatamento, ou se você será deixado para trás. E nós vimos que em todos os ensinamentos daquela profecia, que o Senhor está dizendo que aquela glorificação que Ele prometeu gira em torno do retorno de Cristo. Portanto, a glorificação que o Senhor está prometendo é tudo a respeito do retorno de Cristo. Você está preparado para o retorno dEle? Então, nós vimos que naquela promessa da glorificação, se você está focado nas promessas de Deus, enquanto você está vivendo na terra, esta promessa da glorificação também tem tanto a ver com a ressurreição, porque naquele dia é quando as pessoas vão ressuscitar e receber corpos gloriosos. Este é o dia quando aqueles corpos mortos, aqueles que morreram, seus corpos serão ressuscitados e glorificados. Então, realmente é respeito da ressurreição também. É a respeito da ressurreição dos seus corpos. Então, a glorificação que o Senhor prometeu para a igreja, e Ele está exortando a igreja para focar nela e para aguardar ansiosamente, ter com ela como alvo da sua vida enquanto você está vivendo aqui, mantendo os seus olhos em direção a esta glorificação. Esta glorificação também é a respeito da reunião, da reunificação, quando as suas almas, quando finalmente as almas daqueles que morreram realmente se unem ao seu corpo unido, o seu corpo glorificado. E vocês que estão vivos no corpo, enquanto na hora do arrebatamento, você vai ter uma reunião agora com o seu Senhor, com o seu Senhor, com o seu Salvador, e também com os seus amados que morreram. Então, é a respeito de uma reunião, é a respeito de se reunir novamente com Deus e com a família de Deus. É quando as almas daqueles que morreram finalmente se reunirão com os seus corpos glorificados. E aqueles que estão vivos andando na terra na hora do arrebatamento, receberem os corpos glorificados, eles também irão e se reunirão com o Senhor. Então, é tudo a respeito de uma reunião. Então, a glorificação, por exemplo, como uma recompensa, uma promessa que o Senhor colocou na Bíblia que deve ajudar os cristãos a guiar e navegar as suas vidas, deve ajudar a mudar a vida na terra, a forma como os cristãos vivem nesta terra, escolhendo ser mais santos. Esta glorificação é realmente a respeito da eternidade, a respeito da Nova Jerusalém, povo abençoado. É a respeito do lar eterno dos justos. E você vê que é o passo final na sua redenção eventual, o estágio final da sua redenção. Então, todos vocês querem ser totalmente redimidos do pecado. É por isso que em Romanos 8, 30, ele diz, e aqueles que ele predestinou, predeterminou, e aos que ele de antemão conheceu, eles também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que ele justificou, ele também os glorificou. Aqueles que ele predestinou, ele também chamou, e aos que ele chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Então, a glorificação é o estágio final da sua redenção, povo abençoado. Então, é tudo a respeito da eternidade, do lar eterno, naqueles lares eternos que ele me mostrou, os lar eternos do justo, a Nova Jerusalém, o Estado Eterno. Você pode imaginar, enquanto alguns estarão em suas mansões no céu, no lar eterno dos justos, os outros que não levaram a sua salvação seriamente, estarão no lago de fogo, onde até mesmo respirar não é fácil, você tenta gritar, por causa da dor do fogo. Você não pode, porque as chamas entram no seu pulmão, cada vez que você abre a sua boca, chamas muito quentes, mais de mil graus céus, entram na sua boca. Quando você tenta gritar, você não pode gritar, ainda acreditar, e será eternamente assim. Enquanto que outros estarão no lar eterno dos justos, aqueles que ouviram as vozes dos megaprofetas do céu, e se prepararam muito bem. É isso que o Senhor está mostrando. Enquanto alguns estarão nas mansões eternas, desfrutando da alegria eterna, outros estarão dentro do lago de fogo, com as chamas, e quando eles não dá para respirar, e quando eles tentam abrir a boca para gritar de dor, as chamas pulam para dentro da boca deles, entram nos pulmões, então eles não conseguem, é uma coisa terrível, é para sempre. E a temperatura é muito alta, mais de mil graus céus. Aqueles que não ouviram a voz desses megaprofetas do Senhor que vieram do céu, aqueles que não levaram a sua salvação a sério, se tiveram uma mente independente, um pensamento independente, aqueles que não quiseram ouvir esta voz, este tormento vai durar para sempre. Vocês sabem que os profetas de Deus são o centro, estão no centro disso. Eu falei de gritar de dor, o Senhor está simplesmente dizendo, que aqueles que ouvirem a sua voz agora na terra, e escolher a justiça, ouvir e obedecer, tem rebelião, porque Deus não esquece, sem rebelião, e ouvir muito bem e obedecer, eles vão entrar naqueles lares eternos, porque Ele sabe muito bem que toda autoridade para preparar as nações, Ele deu para os seus profetas. Você também vê no livro de Lucas 16, do 19 ao 21, esta autoridade Ele deu aos seus profetas para preparar as nações. Então, aqueles que obedecerem com humildade e obediência, eles vão entrar no lar eterno dos justos, na Nova Jerusalém, pela forma como eles vivem as suas vidas aqui, vocês veem que eles obedecem, eles são santos, humildes, temem ao Senhor, mas aqueles que levam, que vivem o seu cristianismo, em rebelião, e têm a sua própria mente, tentando desobedecer a voz do Senhor, ou qualquer coisa que eles trazem, qualquer coisa que eles trazem, eles dizem, que estes são aqueles que vão assar no lago de fogo, onde até mesmo gritar de dor, não será possível, porque as chamas vão entrar no seu pulmão, não vai ser nem mesmo possível gritar. Quando o Senhor me levou para ver o inferno, para que eu pudesse vir e pregar para vocês, foi inacreditável. Eles estavam tentando gritar, e aqueles que conseguiam gritar, eles pensavam, eu não vou fazer de novo, eu não vou fazer isso, me dá uma segunda chance, eu nunca mais vou fazer isso, dá-me uma segunda chance. Então, quando o Senhor está prometendo as suas promessas, as suas recompensas na Bíblia, como por exemplo, glorificação, naquela tremenda visão de 18 de outubro do ano de 2021, o propósito é para mudar a forma como você vive aqui, porque agora nós vimos que aquela glorificação é tudo a respeito da eternidade, Deus quer que você entre na Nova Jerusalém, no Lar dos Justos. E nós vimos muito claramente no livro de Filipenses, capítulo 3, que aquela glorificação é respeito da eternidade, eternidade dentro do céu, dentro da Nova Jerusalém, o estado eterno de Deus. E Filipenses, capítulo 3, ele fala, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20 e 21. De onde também ansiosamente aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que ele tem de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. este é o desejo de Deus. Este é o desejo de Deus de passar a eternidade com vocês. Então, o Senhor está fazendo um poderoso convite de passar a eternidade com você na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. O Senhor está fazendo um poderoso convite para todos aqui. Ele quer passar a eternidade com vocês. Ele quer fazer um convite para que todos passam a eternidade com Ele no céu. O Senhor está fazendo um convite para que todos passam a eternidade com você na Nova Jerusalém. O Senhor está fazendo um convite para que todos passam a eternidade com você na Nova Jerusalém. É isso que é a profecia de 18 de agosto de 2021. Quer dizer, foi uma profecia muito grande, onde Deus estava fazendo um grande convite para toda a humanidade. para entrar no reino de Deus no céu, para habitar com Ele para sempre. É um grande convite que o Senhor colocou diante desta visitação, quando Ele deu aquela visão da glorificação, convidando uma geração para vir e passar a eternidade com Ele na Nova Jerusalém e no céu, no novo céu que virá. O Senhor está fazendo um convite para que todos passam a eternidade com você na Nova Jerusalém. Convite público pelo Senhor, encorajando o seu povo, dizendo, mude a sua vida agora, porque eu estou convidando você para passar a eternidade comigo. Evitem o lago de fogo. É isso que eu estou convidando com por 40 anos de outubre, é isso que você não ocorre, é isso que eu estou convidando para passar a eternidade comigo. É isso que eu não concordo É um convite público para que você possa mudar a sua vida agora e ir compartilhar a eternidade com ele no Estado Eterno. No livro de Colossenses 3, de 1 a 4, é a mesma mensagem. Ele diz, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, coloquem os seus corações lá em cima, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Colossenses 3, versículos 1, de 1 a 3. 1 a 4. Ele está dizendo, coloque as suas mentes nas coisas lá do alto, não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ouça agora o versículo 4. Escute o versículo 4. Então, ele diz que quando Cristo quer a sua vida aparecer, então ele está falando do aparecimento de Cristo no arrebatamento. Há duas vintas de Cristo. Tem a vinda de Cristo no arrebatamento e a vinda depois. Mas agora ele está falando quando ele virá para levar a igreja. Então, quando ele fala em glória, a promessa da glorificação, ele quer te trazer com ele para dentro da glória. Eu queria que você soubesse apenas um pilhãozinho do que eu já havia a respeito do céu. Você mudaria tudo na sua vida na terra agora. Porque ele disse, quando Cristo quer a sua vida se manifestar, ou seja, quando ele aparecer para levar a igreja, então vocês também serão manifestados juntamente com ele em glória. Aqui está a promessa da glorificação. Ele diz, 1 João 3, 1 Amados, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que de fato somos. Amados, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então há dois aparecimentos de Cristo, um no arrebatamento e o outro na segunda vida, quando ele vier para estabelecer o reino de Deus no trono de Davi, no reino milenar, quando Israel vai estar no centro da agenda espiritual de Deus. Mas esta primeira vinda no arrebatamento, ele diz, no versículo 2, Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas nós sabemos que quando Cristo retornar no arrebatamento, nós seremos como ele é, porque então veremos como ele é. Esta é a glorificação da qual ele está falando, que vocês serão glorificados como ele é. Some образ, Amados, Amados, Então ele diz, Então aqui ele dá a instrução no versículo 3, Este tipo de mensagem da glorificação deve transformar a vida como você vive na terra, se purificar em arrependimento e santidade e viver uma vida cristã separada. Então você vê muito claramente, povo abençoado, que o Senhor está usando isto para falar com as nações gentílicas agora. Por quê? Porque este é o seu tempo, é isto que ele está falando, este é o tempo de vocês. Se você ler o livro do Apocalipse, deixe-me explicar o que significa Apocalipse 3, para que você possa levar mais seriamente, que o seu tempo está prestes a acabar, porque este é o tempo da era da igreja, e quando este tempo acabar, os dois profetas agora vão partir e vão, eles vão retornar e voltar a encarar, vão se voltar para Israel. Apocalipse capítulo 3. Este é o tempo de vocês, e já está se esgotando, é isto que ele disse. Depois do arrebatamento, os profetas antigos da Bíblia, então se voltarão para a Bíblia, se voltarão para Israel. É isto que ele disse. Ele disse mesure. Ok, então você já corta isso aí. Então, enfim, o livro de Revelation, capítulo 3, então, o livro do Apocalipse, capítulo 3, leiam comigo o versículo 9. Nós poderíamos ler todos, mas eu vou ler na conferência em Bomete, mas por agora, versículo 9. Deixe-me começar no versículo 7. Ele diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Por que eu estou lendo especificamente a carta que Jesus escreveu para a igreja em Filadélfia? Porque eu quero enfatizar uma coisa para vocês. que ele modelou a sua igreja que vai ser arrebatada, baseado nesta igreja, a igreja de Filadélfia. Ele retratou a forma como a igreja arrebatada será, pela forma como ele mostrou, para mostrar a excelência e o espanto da igreja e do Messias para a igreja. E a transcendência de Deus, a transcendência da sua glória e amor. A transcendência da glória, totalmente sem pecado, glorioso, e entretanto ele tem esta disposição de amor pela igreja, ele colocou aqui, abrindo para eles uma porta, tendo as chaves. Então, esta é a igreja na qual ele quis modelar a sua igreja arrebatada. Que o Senhor Deus, em todo o seu esplendor, em toda a sua excelência e majestade, ele demonstrou este amor de abrir para esta igreja a porta, esta porta da qual ele tem a chave. Porque ele modelou a igreja do arrebatamento nesta igreja de Filadélfia. Porque ele começou a se apresentando aquele como é santo, já direcionando a igreja e dizendo para a igreja, se você quer ser meu povo, então você tem que ser santo. Porque ele já começa a se apresentando. Este é o santo. Aquele que é santo. Então, ele continua dizendo no versículo 8. Conheço as tuas obras. Veja, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isto é muito poderoso. Então, você sabe que isto é muito poderoso porque esta porta que ele abriu é a porta de serviço, a porta para evangelhar, mas essencialmente é a porta do arrebatamento para entrar na Nova Jerusalém. Esta porta é para entrar no arrebatamento, para entrar na Nova Jerusalém. Porque quando você olha a linha do tempo profético de Deus, nós vamos apresentar em Bomete, na conferência, aquela linha do tempo profético, você vê a demarcação quando Cristo Jesus é crucificado, três dias depois ele ressuscita, quatro dias depois ele ascendeu, então é quando o Espírito Santo veio, então a igreja começou, então você vê que nós estamos nesta igreja enquanto o tempo é entre o tempo quando Cristo está acertado na glória direita do Pai, então ele volta para o arrebatamento da igreja. Então nós estamos no meio deste tempo e aguardando a vinda dele quando ele agora está preparando a igreja para ser arrebatada e os sinais são muito claros. Nós estamos exatamente entre este período, entre a ascensão de Jesus e ele assentar-se à destra de Deus no trono, à direita de Deus, Pai no céu, e o arrebatamento da igreja quando ele virá para buscar a igreja. E para isso agora que nós estamos nos preparando. que nós estamos no meio de Deus no trono, que nós estamos no meio de Deus no trono, que nós estamos no meio de Deus no trono, E você foi ver a linha do tempo profético de Deus O texto está demarcado O Messias morreu Ele foi sepultado Ele foi ressuscitado Ele acendeu aos céus O Espírito Santo veio, deu a luz à igreja E ele prometeu que ele vai voltar Porque agora, quando ele subiu Apocalipse capítulo 2 e 13 Essa é a era da igreja Quando ele está escrevendo cartas para a igreja Mas agora ele está sentado à destra de Deus Pai Mas o próximo evento é ele vir buscar a igreja Nós agora estamos muito próximos do arrebatamento Nós estamos no tempo entre o tempo quando Cristo ascendeu e o arrebatamento Isso se chama a era da igreja Estes são os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse A era da igreja é aqui onde a igreja está agora Mas já muito próxima do arrebatamento Ele diz, eu sei que você tem pouca força Mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome E eu farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos Farei com que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amei Isso é muito poderoso Porque então no versículo 10 ele diz Ele está falando aqui do arrebatamento Ele vou te tirar para fora antes da tribulação Visto que você guardou a minha palavra de exortação para perseverar pacientemente Eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo Para por a prova aos habitantes da terra Quando ele diz, te tirarei para fora É o arrebatamento Por que eu li isso para vocês hoje? Por que eu li isso para vocês hoje? Eu li isso para vocês para que eu possa trazer urgência para vocês Que quando o Senhor está apresentando promessas para a igreja dos gentios Promessas da glorificação Outras promessas nós veremos depois Estas promessas agora Esta é a hora para focar nestas promessas E ter o alvo da sua vida nelas E então transformar a forma como você vive a sua vida cristã aqui Porque quando o arrebatamento acontecer e vai acontecer Você entra na glória E não vai te enfinhar lá no lago de fogo Então, você vê muito claramente aqui Que a igreja tem uma oportunidade tão grande agora De focar nas promessas que Jesus Cristo prometeu para ela A promessa da glória de transformar a vida dela aqui Ser santa Ser justa Viver uma vida separada Se purificando Vivendo o estilo de vida cristã Que é totalmente separado da corrupção moral desta vida Este é o tempo para tomar vantagem Este é o tempo para tomar vantagem destas promessas E prudificar as suas vidas E se preparar para a vinda do Messias Deus Todo-Poderoso Nunca conduz duas agendas ao mesmo tempo Uma agenda para Israel E outra para a igreja dos gentios Ele não junta as duas Nunca, jamais Ele faz uma de cada vez E é por isso que quando você olha As setenta semanas de anos de Daniel Então, quando chega nas primeiras sessenta e nove semanas Aquela agenda é para Israel A igreja nunca foi colocada lá A igreja foi totalmente fora Ela nunca foi mencionada lá Então, a igreja nas sessenta e nove semanas Torna-se um mistério Deus não incluiu a igreja Nas sessenta e nove semanas de Daniel Então, quando ele parou o relógio Em vez de começar a setenta semana Então, ele introduziu a igreja É por isso que a igreja E o arrebatamento Tornaram-se um mistério A igreja e o arrebatamento São um mistério É por isso que em 1 Coríntios 15, 51 Ele diz Eis que vos digo o mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados em um flash Em um abrir e fechar de olhos Na última trometa Porque a trometa soará E os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Então, a igreja é um mistério E é por isso que ele não incluiu a igreja Ele não incluiu a igreja Na agenda de Daniel Nas sete semanas Quando ele estava falando com Daniel A respeito da sua cidade Do seu povo E da sua cidade santa Ele estava falando especificamente Com o povo de Daniel Com os judeus E é por isso que este tempo Pertence à igreja dos gentios Este é o tempo Quando você pode capitalizar E lucrar E as promessas Que Jesus apresentou Diante da igreja Como glorificação E outras que eu vou ler aqui Então, você tem que ter certeza De transformar sua vida Nesta terra Tornar-se santo, justo Viver um estilo de vida Cristã separado E entrar no estado eterno O Senhor agora Está mostrando Para a igreja dos gentios Neste último domingo Ele mostrou Num flash para mim O lar eterno do justo E por vós O Deus Pai disse O lar eterno do justo Ele está mostrando Para a igreja Este tempo E este tempo Está prestes a terminar O tempo dela Está prestes a terminar Porque a canisa Masaifa Oh, today Swahili has really messed up This whole thing Ai, ai, ai It's a road deal For the Swahili listeners Diasababu Kwa wakati hu Ni wakati Wa kanisa Na watu Masaifa Dikosa Ahadi hizi zote Amba Zobwana Amedihirisha Katika Biblia Ahadi Kama vile Ahadi Ya kutukuzwa Ya tasa Kutababisa Kanisa Na watu Masaifa Kupata Kulenda Katika Ukano Utukuku Mbinguni Na kupata Kulenda Katika Yerusalem Kupata Kulenda Katika Mji Wa mirele Kwa wabadilisha Maishayel Yau Hakadinyani Na ku Atakatiku Na wanehaki Na wakum Chamungu Deus Nunca Combinou A agenda Para Israel E a agenda Para a igreja Dos gentios Nunca Ao mesmo tempo Nunca E é por isso Que quando Eu estava Acontecendo As sete Semanas De Daniel Nas primeiras Sessenta e nove Semanas Ele não Mencionou A igreja Ele não Incluiu A igreja Nas primeiras Sessenta e nove Semanas Entretanto Quando você Lê Jeremias Capítulo 30 Versículo 7 Jeremias 37 O livro De Jeremias Capítulo 30 Versículo 7 Ele diz o seguinte Jeremias Jeremias Capítulo 7 Capítulo 30 Versículo 7 Nós vamos Ler juntos Ele diz Então A septuagésima Semana De Daniel Que está prestes A acontecer Depois Do arrebatamento A tribulação Não é Para a igreja Ele chama Do tempo De angústia Para Jacó Não é Para vocês Então É por isso Que ele Não incluiu A igreja Lá dentro Ele tem certeza De que ele Vai matar Ele vai deixar A igreja Ser morta Naquele tempo Porque ela Não deveria Estar lá dentro Então ele diz Como será terrível Aquele dia Nem o dia Se compara Com aquele Será tempo De angústia Para Jacó Mas ele Será salvo Os seus comandos Que ele usa Para lidar Com Israel É totalmente Diferente Da forma Como ele Lida Com a igreja Dos gentios Isso é muito Óbvio É por isso Que quando A tribulação Vem Ele agora Está lidando Com Israel E quando Ele lida Com eles Ele é Totalmente Diferente Da graça Com a qual Você vê Ele lidando Com vocês Agora Aqui E é por isso Que o seu momento É agora Agora A igreja Dos gentios Essa é a era Da igreja Nós agora Estamos dentro De Apocalipse 2 e 3 Entre o tempo Quando Cristo Ascendeu E quando Ele está vindo Para arrebatar A igreja Este é o tempo Quando você Está perto Do arrebatamento Prestes a levar A igreja O seu momento É agora Então você tem Que estar focado Nas promessas Para a igreja Ele está Focando para vocês A nova Jerusalém Os lares As casas Você tem que começar A usar isto Para mudar Sua vida Nesta terra Ser santo Ser justo Ser arrependido Vivendo uma vida Separada Da corrupção Moral Desta vida Para que você Mude agora Antes que seja Tarde demais O seu momento É agora O homem da iniquidade Está sendo retido Então povo abençoado Livro de Romanos Capítulo 11 Para que eu possa Enfatizar Este ponto Nesta introdução Esta é apenas A introdução Nesta noite Romanos 11 25 Ele diz Irmãos Não quero que vocês Sejam ignorantes A respeito deste mistério Para que vocês Não se tornem presunçosos Israel experimentou O endurecimento Em parte Até que chegue A plenitude Dos gentios Ele está falando Aqui do dia Do arrebatamento Ele está dizendo Essencialmente Aqui Ele está Aguardando Por um número Um certo número De gentios E este número Vai se cumprir Quando a última Pessoa dos gentios Receber Cristo Então o arrebatamento Vai acontecer E quando o arrebatamento Agora acontece Ele diz Daquele ponto Você vê Ele diz Que desta forma Todo Israel Será salvo Então nós vamos Começar a trabalhar Na salvação De Israel Na redenção Nacional De Israel No avivamento Nacional De Israel Quando aconteceu O arrebatamento Entre os versículos 25 e 26 Então ele já diz Todo Israel Será salvo Porque agora Deus vai começar A trabalhar Com a salvação De Israel Com o avivamento Nacional De Israel Com a redenção Nacional De Israel Versículo 26 Versículo 26 Porque ele está dizendo Que há um número Da plenitude Dos gentios Que será alcançado No dia Do arrebatamento Quando esse número For atingido O arrebatamento Acontece Desta forma Todo Israel Será salvo Significando Que o próprio Deus prometeu Que Israel Verá a salvação De Cristo O Senhor O Senhor não está simplesmente dizendo dizendo, oh, eu estou esperando pelos gentios quando se completará o número, não de forma nenhuma, ele já determinou o dia do arrebatamento e você pode ter certeza quando aquele dia chegar o número total dos gentios que deveriam entrar, vão entrar Deus não está esperando oh, quando é que esse número vai ser atingido, não ele já determinou o dia, quando este dia acontecer, este número estará completo versículo 26 and in this way, all Israel will be saved as it is written, the deliverer and in this way, all Israel will come from Zion he will turn the godless away from Jacob e assim todo Israel será salvo como está escrito o Redentor virá de Sião e ele desviará de Jacob a sua impiedade então você vê muito claramente no versículo 26 que ele está falando a respeito da salvação de Israel que o dia está chegando quando eles vão receber Cristo ele está explicando no versículo 26 que neste tempo, no tempo da graça quando ele está lidando com a igreja de gentis, Israel está totalmente absente, está fora mas depois do arrebatamento então eles virão para o centro eles estarão no centro por que que agora mesmo Israel está grandemente absente absente está totalmente ausente desta agenda ele está ausento desta graça deste tempo deste momento da igreja dos gentios eles estão fora e no versículo 26 ele diz que está vindo para purificar a impiedade para fora de Jacob então isso é uma forma de juízo então quando você tiver uma oportunidade de ler Apocalipse 17 versículos de 7 a 9 mais de dois terços serão mortos é desta purificação que ele está falando dois terços dos judeus serão mortos os israelitas serão mortos durante a tribulação ele diz que ele diz que ele diz que ele diz então versículo 27 ele diz muito claramente aqui então naquele dia há um dia em particular quando Israel será salvo se você ler Apocalipse capítulo 3 há um dia quando ele vai purgar os pecados de Israel então eles vão olhar para eles aqueles que eles crucificaram e eles vão chorar então ele diz esse é o Messias judeu por que nós o rejeitamos? então ele diz e esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados ele promete que ele vai purificá-los dos seus pecados Zacarias capítulo 3 eles veem aquele a quem eles traspassaram a quem eles crucificaram a quem eles crucificaram capítulo 13 eles vão chorar como alguém que chora como seu filho único ou como a mulher que chora pelo seu próprio esposo eles vão chorar eles vão se lamentar quando eles perceberam que aqueles que ele crucificaram na cruz era o Cristo e ele diz muito claramente no versículo 28 quanto ao evangelho eles são inimigos por causa de vocês mas quanto à eleição eles são amados por causa dos patriarcas pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis isso é muito sério é isso que ele quis dizer em Apocalipse capítulo 3 9 quando ele diz eles virão da sinagoga de Satanás e eles vão se lançar aos seus pés e eles vão chorar e então eles saberão que ele te amou ele agora está falando da igreja arrebatada a igreja que entrou no arrebatamento que a sinagoga os judeus os hebreus os israelitas vão conhecer a Cristo então eles vão ver que agora a igreja dos gentios está recebendo uma porção da benção no estado eterno que está vindo eles vão cair aos seus pés ele diz aqueles que são da sinagoga de Satanás isso é impressionante e então é isso que ele quer dizer aqui é romano capítulo 11 que em um dia todo Israel será salvo então quando eles verem aqueles que são da sinagoga eles vão ver que eles são a sinagoga de Satanás então por um momento eles se tornaram inimigos do evangelho é por isso que eles são chamados que eles são a sinagoga de Satanás ele não quer dizer que eles não são judeus não ele está falando com ira porque eles perseguiram Cristo eles rejeitaram Cristo é por isso que ele os chama de sinagoga de Satanás mas vai chegar o tempo quando Israel vai reconhecer Jesus Israel será salvo é por isso que eles vão dizer uau então vocês cristãos vocês sempre estavam certos e eles vão cair aos pés dos cristãos aos pés da igreja dos gentios vão dizer uau agora nós entendemos então vocês agora receberam esta porção do Estado Eterno é por isso que eles vão cairam Quando ele chama os judeus de sinagoga de Satanás, não quer dizer que ele os rejeitou ou que eles não são judeus. Deus está prometendo que ele vai dar para a igreja a sinagoga. Ou seja, ele vai dar, este vai ser o dia quando eles vão receber a Cristo, vai ser o dia da salvação e da redenção de Israel. Porque Deus entregou a sua sinagoga para a igreja dos gentios. E ele chama agora os judeus de sinagoga de Satanás. Eles continuam sendo o povo, mas eles rejeitaram o Messias. Isso é muito poderoso. Eu sei que a tradução está um povo complicado, mas muito poderoso. Eu vou dizer novamente isso em Bomet, eu vou falar novamente em Bomet. Mas agora eu já apresentei para os tradutores esta linha, estas promessas de Deus a respeito da glorificação, a restauração do novo púlpito. Agora eu já apresentei para os tradutores, ela será mais eloquente. Os tradutores serão mais eloquentes em Bomet, porque eu quero trazer isto à frente, porque é tão crítico. Nós estamos sentados perto do arrebatamento e a igreja tem que usar a promessa que ela recebeu. Ele está deixando claro aqui que Deus não está lidando com a igreja e com Israel ao mesmo tempo. Quando ele lida com Israel nas primeiras 69 semanas, a igreja não está lá mais agora. Quando ele introduz agora a igreja, Israel não é mencionada. Então agora ele vai lidar com Israel na tribulação e ele diz que ele não vai lidar com eles na mesma lei da graça. Ele vai usar a lei dos patriarcas, usando a forma e o amor com o qual ele lidou com os patriarcas. Até mesmo nas leis, ele não vai lidar os dois com as mesmas leis. A igreja está lidando com a lei da graça, mas com os judeus ele vai lidar com a lei da mesma forma como ele lidou com os patriarcas, com o mesmo amor, a mesma lei. Porque quando ele lida as 70 semanas de Daniel, ele fala claramente para Daniel que ele está lidando com o seu povo e a sua cidade. Ele está falando com o povo do profeta Daniel, os judeus. Então, durante as primeiras 69 semanas de Daniel, a igreja não existe, ela não está presente. Agora, quando Jesus vem e ele ressuscita, e então ele acende aos céus, o Espírito Santo desce, agora começa a era da igreja. Agora Israel está absente, agora Deus está lidando com a igreja. E é isso que se chama o mistério. É a era da igreja, a criação da igreja, a era da igreja e o arrebatamento. Isto é o que Deus chama de mistério. Durante esse tempo da era da igreja, Deus está lidando com a lei da graça. Ele lida com a igreja com a lei da graça. Mas depois que a igreja for arrebatada e Deus se voltar para Israel, Deus vai lidar com eles de uma outra forma. Ele vai lidar agora com outra lei. A lei dos patriarcas. A mesma lei e o amor com que ele lidou com os patriarcas. Ainda que ele adimente com a lei da igreja. Ele vai lidar com a lei da igreja. Ainda que ele adimente com a lei da igreja. Ele vai lidar com a lei da igreja. Ele vai lidar com a igreja. Israel com a lei dos patriarcas. A mesma lei que ele lidou com a Abraão. Com Isaac e com Jacó. Ele vai lidar com eles de acordo com os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Da mesma forma como ele lidou com eles, é como ele vai lidar com Israel durante a tribulação. São as duas áreas. A lei com que ele lidou com os patriarcas. Ele está lidando com a igreja diferente. Mas então, durante a tribulação, ele vai lidar novamente com Israel com a mesma lei que ele lidou com os patriarcas. Por isso, Romanos 28, 11 e 28, ele diz, quanto ao Evangelho, eles são inimigos. Mas, por causa da eleição, eles são amados. Por causa dos patriarcas. Significando que ele vai lidar com eles de acordo com a mesma lei que ele usou para lidar com os patriarcas. Com o mesmo amor, com a mesma lei. E é por isso que até mesmo os seus profetas, ele focou eles na igreja dos gentios. Deus, ele chamou a nuvem, eles vêm até eles no mundo gentílico. Os próprios profetas do céu, eles estão focados na igreja dos gentios. Por isso que quando eles chamaram a nuvem de Deus, o Senhor Deus veio à igreja dos gentios. Deste lado de cá, onde os profetas antigos de Israel, os profetas da Bíblia, estão. É por isso que quando eu chamei o Senhor Deus para vir na sua nuvem, ele veio ao mundo dos gentios. Ele veio ao mundo dos gentios, as nações gentílicas. E quando eu disse para ele ir e defender as fronteiras de Israel, porque o Isis estava atacando Israel a partir da Síria. Então ele veio, mas lembre-se que ele não entrou em Israel. Se você olhar a fronteira, ele estava fora. Ele estava andando. Ele veio, mas ele ficou fora. Ele ficou fora de Israel, porque ele ainda não está lá. Quando ele veio, se você observar, ele estava fora de Israel. Ele estava do outro lado, bem na fronteira, mas fora de Israel. São mistérios. Ele veio, mas ele estava do lado de fora. Ele estava na fronteira entre Israel e a Síria, mas ele ficou fora de Israel. Ele ficou na fronteira do lado da Síria. Então outra diferença que você vê, quando eu chamei ele para vir ao mundo dos gentios, ele vem, mas ele não toca no chão. O único lugar onde ele pode repulsar é aqui, na minha cabeça. Na minha cabeça. Mas quando eu chamei ele para vir a Israel, você vê que ele anda no chão. Você ouve ele andando no chão. Até mesmo os soldados israelenses soltaram as armas e começaram a filmar. Você ouve ele andando. Você pode ouvir os passos dele, enquanto ele está andando na fronteira, na sua nuvem. Você pode ouvir os passos dele, enquanto ele estava andando na fronteira de Israel. Mas aqui ele não tocou no chão, ele apenas tocou na minha cabeça. E assim, o povo abençoado, a mensagem é muito clara. O povo abençoado, a mensagem é muito clara. Deixe-me dar um resumo. O Senhor está dizendo que esta é a hora para as nações gentílicas, a igreja dos gentios, receber, agarrar as promessas que Jesus deu para eles, como a promessa da glorificação, a promessa de entrar no Estado Eterno, na Nova Jerusalém, mudar a sua vida na terra aqui, ser santo, ser justo, ser temente a Deus, viver uma vida cristã separada, separada da corrupção moral deste mundo, para que você possa entrar no dia do arrebatamento, nas promessas de Deus, no Estado Eterno, para que você possa viver sua vida aqui, focada no céu. É isso, este é o teu tempo, antes do arrebatamento. Ni wakati wakanisa na watu mataifa. Na buwana anasamaya kwamba, wakati ambapo amedihilisha ahadi hizi. Kama vile ahadi kusiana na kutukuzua, ahadi ya kutukuzua, ahadi ya kuingia katika Yerusalému mpia. Hige basi, buwana anasamaya kwamba, wakaso kubadilisha maisha yenu hapa diniani, kama vile ahadi kukua katika yerusalému mpia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, e durante este intervalo eu quero que a equipe da rádio toque na rádio as pegadas do Senhor quando Ele estava andando junto às fronteiras de Israel, quando eu chamei Deus Pai para ir e defender Israel. Em Israel Ele andou e os passos dEle, as pegadas dEle podem ser ouvidas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, então a equipe da rádio vão procurar este clip, Sr. Joanne também pode dirigir lá e tocar para nós, para que possamos ouvir as pegadas, os passos de Deus andando quando eu chamei Ele para defender as fronteiras de Israel. Lá Ele tocou no chão, porque lá é a terra prometida. Lá você pode ouvir os passos dEle, mas no mundo gentílico, quando eu chamei Ele repousou sobre a minha cabeça. O Senhor tem promessas prometidas para a igreja na Bíblia. E estas promessas falam a respeito do amor de Deus pela sua própria criação. Entretanto, o pecado é o pecado que corrompe e destrói este amor entre Deus e a sua criação. É isso que Deus está dizendo. É por isso que Deus está encorajando você através dessas promessas para viver uma vida santa, uma vida justa. Portanto, é por isso que você vê o Senhor apresentando dons e recompensas. Para aqueles que escolherem uma vida santa e conduzir outros à santidade. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que Ele determinou a abençoar abundantemente aqueles que o ajudarem a carregar a agenda dEle para arrancar o pecado e por causa do grande amor que Ele tem pelo Seu povo. Todos os que o ajudarem a arrancar o pecado do Seu povo. Ele tem promessas abundantes para eles. O Senhor está dizendo que Ele tem grandes promessas abundantes para aqueles que andarem em santidade e conduzirem outros à santidade. Ele vai abençoar imensamente aqueles que o ajudarem a carregar o Seu plano de ajudar a erradicar o pecado por causa do Seu tremendo amor pela criação. Para preparar um povo particular, propriedade particular para esse, para trazê-los para casa, para o lar do eterno dos justos. Ele vai abençoar abundantemente todos os que o ajudarem a preparar um povo santo para Ele, arrancar o pecado do povo dEle para que eles possam herdar a promessa. E entre estas promessas que Ele prometeu àqueles que o ajudarem a cumprir esta agenda de arrancar o pecado pelo Seu amor divino, pela Sua criação, entre estas promessas estão as seguintes. A Árvore da Vida terão acesso à Árvore da Vida. Você vê Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. O Senhor sopra a sua vida dentro do homem. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O Senhor sopra a sua vida dentro da humanidade. A Gênesis 2, 7. Então, Gênesis 3, 24. Ele expulsa o homem. Ele expulsa o homem da sua presença por causa do pecado. E, entretanto, você vê Apocalipse 21, 1. Ele agora admite o homem dentro do novo céu. Apocalipse 21, 1. A segunda morte não vai tocar neles. Esta é uma das promessas que Ele der para a igreja. Apocalipse, capítulo 21, 8. Apocalipse, capítulo 21, 8. Você vê aqueles que estarão envolvidos na segunda morte. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 7, 6. Aqueles que são victórios, não vão... Desculpe, desculpe. Aqueles que são victórios, vão inheritar tudo isso, significa o novo Jerusalém. E eu estarão lá como Deus, e eles serão meus filhos. Ele diz, no versículo 7 de Apocalipse 21, O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Ele será o seu Deus, e ele me será filho. Versículo 8, ele diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam artes mágicas, feitiçaria, os idólatras, e todos os mentirosos. O lugar dele será no lago de fogo, que arde com o enxofre. Então, ele diz, esta é a segunda morte. Ser lançado neste lago de fogo é a segunda morte. Você não vai querer ser achado lá. Então, quando o Senhor quer agora abençoar aqueles, abençoar abundantemente aqueles que ajudarem a executar o seu plano de remover o pecado da sua criação no seu povo, quando ele alcançar, para que eles possam alcançar isso, quando ele quer abençoá-los, ele vai dar para eles acesso à árvore da vida, à própria árvore da vida, da qual o pecado os tirou, os trancou para fora. E eles não puderam acessá-la. Agora ele vai dar como recompensa para os vencedores. de onde o pecado removeu o homem para fora, a árvore da vida. E ele promete que a segunda morte não vai tocá-los. Isto é muito poderoso. Não terá autoridade sobre eles. A terceira promessa que ele dá é o maná escondido. Este maná escondido é aquele maná que estava escondido dentro da Arca da Aliança em um vaso. O maná que estava guardado dentro da Arca da Aliança em um vaso. O significado espiritual disto é muito poderoso. Um dia eu vou achar tempo para abrir isto para vocês. Porque quando o Senhor nos levou até a sala do trono de Deus, então o querubim da glória trouxe a Arca e os querubins da glória trouxeram a Arca da Aliança Então, quando o próprio Deus veio na sua nuvem a mesma que veio a Kisuma e ele repousou sobre aquele propiciatório dentro da sala do trono de Deus. A sala do trono de Deus no céu Então, ele nos chamou para olhar dentro da Arca da Aliança enquanto ele estava repousado sentado sobre o propiciatório sobre o trono da misericórdia É por isso que eu vi uma Bíblia lá dentro Entre as outras coisas que eu vi tem outras coisas mas eu também vi uma Bíblia lá dentro que agora substituiu um vaso com o maná Agora a Bíblia é o maná Ele substituiu o vaso de maná que estava lá pela Bíblia Então, eu vi a Bíblia que substituiu o vaso que continha o maná Então, o raio feriu a Arca da Aliança três vezes Enquanto nós estávamos dentro da glória dentro do céu O raio feriu a Arca da Aliança três vezes e nós estávamos Então, nós sentamos de um lado do propiciatório Os dois profetas depois que o raio atingiu os dois sentaram de um lado da Arca da Aliança Do outro lado do propiciatório estava o profeta Daniel sozinho Enquanto que os dois profetas da terra que você vê andando aqui na terra agora eles estavam Então, eles estavam sentados os dois do mesmo lado do propiciatório do trono da Misericórdia da Arca da Aliança Os dois profetas que estão andando na terra eles estão sentados do mesmo lado e Daniel sozinho do outro lado até mesmo as listras das nossas vestes são diferentes Então ele promete acesso à árvore da vida e a segunda morte não irá tocá-los aqueles que os ajudarem a alcançar a sua agenda na terra a ajudar a remover o pecado do seu grande divino amor que ele tem pelo seu povo para trazê-los para Nova Jerusalém Então as promessas de Deus a árvore da vida então essas são as promessas eles terão acesso a árvore da vida que é onde Deus Pai está então ele promete para a igreja dos gentios que a segunda morte não vai tocá-los isso é impressionante porque nós sabemos agora que a segunda morte é o lago de fogo que queima com o enxofre ele promete para eles dar para eles o maná escondido ele promete para eles uma pedrinha branca que dá acesso ao banquete e essa é uma pedrinha branca que tem o seu nome escrito o novo nome onde somente você e Cristo sabem o seu nome e você receberá o novo nome que somente você e Cristo conhecem então este novo nome é a compreensão é a plenitude da sua redenção é quando você chega à totalidade da sua redenção este novo nome assim como os filhos de Jacó aquele novo nome agora como Israel eles são chamados filhos de Jacó Israel é chamado filhos de Jacó então este novo nome também vai te conectar com Deus este novo nome vai dizer que você agora pertence à família de Deus assim como eles chamam os judeus de filhos de Jacó agora este novo nome que os gentios vão receber associa eles com Deus então segundo Pedro capítulo 4 ele diz por estas ele nos deu as suas mais grandes e preciosas promessas para que através delas vocês possam participar da natureza divina de Deus segundo a Pedro 1 4 tendo escapado do mundo este é o ênfase é o ápice da sua redenção completa quando ele diz por intermédio destas promessas para que por elas nós nos tornássemos participantes da natureza divina de Deus e fugir da corrupção que há no mundo então ele promete acesso à árvore da vida para a igreja dos gentios a segunda morte não vai te tocar ele promete aos santos que eles vão receber o maná escondido ele vai dar para eles uma pedrinha branca que vai dar a eles o direito de entrar no ambiente no local do banquete das bordas do cordeiro eles vão apresentar esta pedrinha no portão então esta pedrinha branca vai te dar acesso ao local do banquete quando eles lerem o seu nome eles vão te levar aonde até o seu lugar quando eles lerem você apresenta a pedrinha da entrada do banquete eles leem o seu nome e então te levam até ao seu lugar a sua mesa e a sua cadeira que tem o seu novo nome escrito então o novo nome é o que agora te associa com a família de Deus com a Jerusalém Celestial e com o Estado Eterno isto que agora vai confirmar para você que a sua cidadania é de fato no céu porque agora você está conectado com outro reino o próprio reino de Deus número 6 ele te dará poder sobre as nações então você receberá coroas e tronos para reinar número 7 você receberá vestes brancas número 8 o seu nome estará agora no livro da vida do Cordeiro bem ali número 9 você será uma coluna no templo de Deus então número 10 você sentará com Jesus no seu trono Apocalipse capítulo 3 versículo 21 ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono então nós vemos muito claramente que Deus está chamando a igreja dos gentios ele está chamando a humanidade Deus ainda está chamando as pessoas e procurando o seu próprio povo ele está procurando um povo que ele possa chamar de seu próprio povo lembre-se que ele chamou Adão e Eva ele chamou Abraão ele chamou Enoque ele chamou Noé ele chamou Abraão ele chamou Isaac ele chamou Jacó ele chamou seus profetas que estão falando com vocês agora ele chamou Israel como nação e ele chamou a igreja também mas ele teme que o orgulho e a rebelião é o que vai manter a humanidade fora deste chamado de Deus o orgulho e a rebelião a rebeldia as pessoas temem as perdas muitas vezes as pessoas temem que toda vez quando eles respondem ao chamado de Deus eles vão perder algumas coisas nesta vida aos seus amigos algumas vezes estas pessoas tem esse tipo de temor é impressionante quando eles são chamados para ser chamados de Deus eles temem perder alguma coisa se eles aceitarem o chamado de Deus ou perder pessoas lembra-se que Jonas foi chamado e ele fugiu do chamado de Deus então quando voltamos depois de um pequeno intervalo nós vamos olhar o que é que Deus está procurando quando ele está chamando vocês nós vamos ver que Deus está procurando por um certo tipo de coração então depois disso nós vamos começar a mensagem desta noite o Messias está vindo obrigado 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 tchau tchau tchau